Gael, cadê o sapo? O sapo, faz carinho no sapo O sapo, ai que lindo, carinho no sapo E o pato, coquá, cadê o coquá? Lá vem o pato para ver o que é que há Coquá, cadê o pato? Pega o pato para a mãe, coquá Ah, o coquá, que lindo o coquá do Gael Como que o pato faz? Como que o pato faz? Lá vem o pato para ver o que é que há Coquá, coquá E o au au, cadê o au au? Gael, quantos anos o Gael tem? Hum, cadê? Quantos anos o Gael tem? Não, pega o au au primeiro pra mãe Cadê o au au? Ah, o au au, mãe Quantos anos o Gael tem? Quanto? Quantos anos o Gael tem? Não, pai, esse é o au au E a bola, cadê a bolinha do Gael? Cadê a bolinha? O coração enche a boca Bolinha Bolinha Ah, e a bolinha vermelha do Gael E o bumbum, cadê o bumbum? Cadê o carrinho? O bumbum do Gael Ah, o bumbum, mãe Gael Quantos anos o Gael tem? Ai, que lindo, mãe E a cabeça, Gael? Cadê a cabeça? Ai, que lindo Cadê o pé do Gael? E o pé? Cadê o pé do Gael? Cadê o pé? Cadê o pé? Opa Cadê o pé? Gael Cadê as mãos? Cadê a mão? Opa Não foi nada Caiu Levanta Levanta Tropeçou Cadê os dedinhos? Cadê os dedinhos? Ai, os dedinhos, mãe Cadê o barrigão? Cadê o barrigão? Ai, o barrigão E a boca? Cadê a boca? Ah, a boca E o nariz? E o nariz? Ai, o nariz Cadê o nariz? Dá tchau, tchau, mamãe Dá? Cadê o tchau, tchau? Tchau, tchau Olha aqui, mamãe Aí, mamãe Dá beijo Manda beijo Tomar o nariz Manda beijo Patrícia tem 37 anos E trabalha